Música Gente, boa noite. Bem-vindo a cada um, né? Aqui na sede da Mantenda, a organização. Como vocês sabem, a Mantenda é uma organização non-profit e ela procura trazer alguns tipos de benefícios, de alguns serviços para beneficiar a comunidade e um dos benefícios que agora a comunidade está precisando é desse tipo de serviço, né? Que nós vamos estar prestando agora através do doutor Moisés Apçã, que é advogado em imigração e vai estar trazendo, então, através dessa nova diretriz do presidente, toda a informação, né? E aqui é o lugar de tirar as dúvidas, então, outro dia, na outra apresentação, nós falamos. Procurar com um profissional qualificado que sabe o que está falando, né? Falando dentro da lei, então, é muito importante. Poucos dias eu soube de uma pessoa que pagou já um advogado para essa aplicação porque o filho chegou com menos de 16 anos. Falei assim, mas isso está no momento ainda. Então, o doutor Moisés vai ter toda a liberdade, vocês também com ele, aproveitar essa noite, aproveitar esse momento para, assim, tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada, bem-vindo, doutor Moisés. Obrigado, Solange. Obrigada ao João, ao São Juarez também, né? A cada um de vocês, muito bem-vindo. Obrigada, fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Hoje vamos falar sobre o Dream Act do Obama. Nós estamos vendo em todos os jornais, na televisão, que o Obama aprovou um Dream Act. Primeira coisa, nós temos que saber que isso não é o Dream Act. É a versão do Obama de um Dream Act. Porque o que acontece, e o que aconteceu, por mais de 10 anos, o Congresso está tentando aprovar esse Dream Act. E o Dream Act seria muito bom, porque o Dream Act vai dar direito para todas as crianças. Agora, eu vou falar do Dream Act que está no Senado agora, que ainda não foi aprovado. Essa lei dava direito para todas as crianças que entraram aqui antes de 16 anos de idade e tem menos de 35 anos, eles podiam receber, inicialmente, um Dream Act provisório. E depois, se eles terminam os dois anos de universidade, ou dois anos do military, o Dream Act dele vai tornar prum permanente. Mas essa lei não foi aprovada. Por último 10 anos, cada vez que estava no Congresso, foi negado. Em dezembro desse ano passado, mais uma vez estava em frente do Congresso para ser aprovado, mas eles decidiram para aprovar a lei dos gays e não para as crianças. Esqueceram das crianças mais uma vez. Então, o Obama, ele prometeu para todo mundo, quando ele ficou presidente, que ele ia aprovar as leis de imigração, vai resolver as leis. Ele vai fazer uma reforma de imigração, que é uma lei que vai resolver todos os problemas dos 11 ou 12 bilhões de pessoas. Mas estava chegando no fim dos quatro anos, a eleição agora em novembro, ele fez nada, mas ele fez uma coisa. O que ele fez? Ele deportou 400 mil pessoas esse último ano. Mais do que todos os outros presidentes deportaram. Mas ele tem razão para fazer isso. Porque as pessoas que ele deportou foram criminais e pessoas que já foram deportadas e estão escondidas no país. Então, ele tinha que fazer isso. Mas isso mostrou para os republicanos que ele quer tomar conta desse país. Também ele mandou mais pessoas na fronteira e miles mais do military e outras pessoas para prevenir as pessoas a entrarem no país. E hoje é muito mais difícil para entrar de México aos Estados Unidos do que eram uns anos atrás. Ele fez tudo isso para poder, no fim, aprovar uma lei. Mas tudo que ele tentou, os republicanos não deixaram ele aprovar. Porque no Senado é muito complicado, porque você precisa de 51% para aprovar uma lei e ele tem os 51%. Mas se você não tem 60%, o outro lado pode fazer uma coisa que se chama filibuster. Filibuster é quando eles começam a falar e não parar. Então, eles abrem a porta um dia e falam, ok, vamos falar hoje do Dream Act. Vocês têm oito horas. Então, eles começam a falar, o primeiro republicano. E não tem um tempo. Ele fala quanto ele quer. Porque eles, o Democratas, não controla 60%. Então, quando eles começam a falar, eles falam e falam e falam. Até no fim do dia, falaram tanto de nada e o tempo termina. Ok, próxima vez que vamos falar sobre esse assunto, vamos agora continuar com outra lei. Entendem? Então, eles atrapalham tudo. Agora, Obama já estava cheio desses problemas. E ele decidiu para usar uma parte da lei que já existe. Não é uma coisa nova. Ele está usando uma coisa que existe hoje e existe por muitos anos. Isso se chama prosecutorial discretion. Esse é o direito de um fiscal do governo, um advogado que trabalha para o governo, para olhar no caso e falar, esse caso não merece ser deportado. É um caso, pessoas boas. Eu não tenho uma lei que ajuda eles, mas eu vou fazer, usar meu prosecutorial discretion e eu vou dar para eles uma permissão de trabalho e vou deixar ele em paz. E pegar o caso dele e põe aqui embaixo. Isso se chama deferred action, para o futuro. Põe aqui embaixo. E isso, eles sempre estão fazendo isso. Mas o que Obama fez, ele falou, não, agora todo mundo vai fazer isso para qualquer criança que aparece, que qualifica para o DREAM Act. Só que eles, é um pouco diferente do DREAM Act atual que está no Congresso. O regulamento do Obama, esse que ele fez essas mudanças, e que eles falaram, vai começar 16 ou 15 de agosto, que aparece que vai demorar um pouquinho mais, porque já duas vezes eles cancelaram a conversação com os advogados sobre o assunto, porque tem muitas coisas que nós não sabemos ainda. E nós nem sabemos qual é o formulário que vamos usar. Nós sabemos que provas eles precisam, sabemos que nós temos que mostrar para o governo, e já entendemos os regulamentos, mas as coisas pequenas, que formulário um velho que você pode modificar, um novo, eles ainda não falaram isso. Então nós estamos esperando. Mas a lei, essa coisa do Obama, o que acontece? Para entrar nesse processo, a pessoa tem que provar que entrou nos Estados Unidos antes de 16 anos de idade. Agora, eu não estou falando 16 anos e um dia. Isso é o problema? Eu já tenho muitas pessoas no meu escritório que chegou aqui com 6 anos e uma semana, um dia. Eu falo, não posso acertar o caso agora, porque não é o regulamento. Pode ser no futuro, porque essa foi uma das perguntas na última meeting que nós tínhamos com a imigração, e falamos, tem muitas pessoas que quase estão aqui. Então eles falaram, olha, nós temos o prosecutor, que eu expliquei, que é a lei sempre, vamos ver um pouco no futuro, pode ser que vamos acertar essas pessoas embaixo daquele programa. Entende? Então não é o fim do mundo, se a pessoa não qualifica hoje, seria melhor, mas não é o fim do mundo. Agora, eles têm que provar que entraram antes de 6 anos de idade. E eles têm que ter menos de 31 anos de idade. Se eles alcançam 31, no good. 29, 11 meses e 30 dias, tudo bem. E pode entrar. 30 anos, menos de 31 anos de idade. Então, agora, tudo bom até agora, mas tem que provar também que nos últimos 5 anos, e vamos contar da data 15 de junho de 2012, quando o Janet Napolitano, o chefe da imigração, anunciou isso, 5 anos antes dessa data, que vai ser 1900 e 2000, desculpa, vai ser 2007, junho de 2007, tem que provar que a pessoa estava dentro dos Estados Unidos. Isso não é problema para uma pessoa que foi no high school, graduou o high school e agora está na universidade. No problem, porque as provas da escola são suficientes. Mas tem muitas pessoas que alcançam 28, 29, 30, e foi no high school e começou a trabalhar, mas por razão que ele não tem permissão de trabalho, ele não encontrou um trabalho bom, ele recebe cash, cash. Não faz impostos, não tem nada. Então, agora, como nós vamos provar isso? Então, isso é um dos problemas que nós podemos ter com as pessoas que são mais velhas de 21, 22 anos de idade, porque eles vão ter que provar todos os anos. Agora, tem jeito para provar isso. Se está trabalhando e recebendo um cheque, bom, contas no banco, foi para o médico, dentista, advogados, está registrado, viajou a diferentes lugares dos Estados Unidos, tem os recibos, e no fim, no fim, se não tem muitos testemunhos, tem muitas pessoas jurando que ele estava aqui. Mas, então, isso, para mim, vai ser a diferença de um caso que nós podemos preparar e mandar e aprovado para o correio e não tem que apresentar em uma entrevista e um caso que tem que apresentar na entrevista. Porque eles falaram, eles vão tentar para resolver a maioria dos casos o correio que é melhor. A gente só tem que preencher os papéis, anexar as provas, faz o pagamento, que vai ser mais ou menos 450 dólares, e mandar para eles. Hoje, nós não sabemos o endereço onde vamos mandar isso, mas vai chegar em pouco tempo. Então, para mim, eu penso que o que ele fez aqui, e o high school, para falar sobre isso, a pessoa tem que graduar o high school, mas muitas pessoas não graduaram. Sabe? Foram e não acabaram. O que eles têm que fazer agora, imediatamente, é registrar em uma escola para um GED, General Equivalency Diploma. E liga para qualquer escola, eles todos têm adult center para fazer isso, e se a pessoa, e só demora uns meses, e pode conseguir. Se não tem o GED no dia que vamos mandar, então esperamos um pouco mais. A proteção de deportação já está em efeito. Então, hoje, nem uma criança pode ser deportada. Nem se eles não têm provas. Eles só têm que falar, eu califico. A imigração não vai mexer com eles. Ok? Eles não querem. E há um grande problema no governo agora, porque muitas pessoas não gostam dessa ideia. O menino fala, eu califico, mas ele não tem nenhuma prova, mas o fiscal da imigração não pode prender ele. Não pode fazer nada. Tem que esperar. Então, se não tem o GED, não tem o risco, então prepara tudo e toma o curso. E depois dá a entrada no processo. Agora, quando eles aprovam, vai ser mais ou menos assim. Quatro meses, ou cinco meses, a pessoa vai receber uma permissão de trabalho. E aí vai poder trabalhar, abrir uma conta no banco, conseguir o seguro social, a licença, e tudo o que precisa para viver nesse país. Vai poder viajar 100% em todos os estados dos Estados Unidos. Deixa eu terminar e depois falamos melhor. Vamos fazer dos Estados Unidos, mas pode ser que eles vão aprovar o direito para viajar fora dos Estados Unidos. Porque isso aconteceu em 86, quando nós temos a amnistia das fazendas. Todo mundo que deu entrada naquele processo recebeu uma permissão de trabalho, estava escrito embaixo valid for travel. Podia viajar. Então, as pessoas podiam entrar e sair com esse documento. E nós perguntamos, o advogado perguntou, vai ter esse direito? Ele falou, não, 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 porque, você sabe, eles estão muito nervosos com terroristas e essas coisas, eu não sei se eles vão aprovar isso, mas, qualquer jeito, vai ser muito bom para todo mundo e nós temos que tomar conta que tudo é feito direito. Um dos piores problemas que não existem agora e é o medo da imigração, é o medo do governo em New York agora, que em todos os lados aqui você vai encontrar, não despatrantes, mas notário público, agências de viagem, immigration consultants, todo mundo quer te ajudar com um pouco de dinheiro e isso é um pior problema que eu tenho no meu escritório. Eu tenho tantos casos, você não pode imaginar, eu não vou falar o nome de uma agência de traduções aqui que faz imigração, mas eu tenho tantos casos deles que fizeram erros, erros. Eu tenho um caso hoje o casal entrou aqui, a menina era americana, o homem entrou e eram noivos. Seis dias depois casaram e deram entrada no processo. Sabe o que aconteceu? Eles foram na imigração para a entrevista e foram negados por fraude. Por que fraude? quando você vai no consulado e consiga um visto, você fala para ele, eu vou visitar o estado e eu vou voltar. Quando você entra no aeroporto, eles perguntam o que você está fazendo aqui. Ah, viagem, vou visitar uns amigos, uma coisa assim. Sua intenção é um de turista. Isso se chama non-immigrant intent. Você está pensando para voltar para o seu país. Você não está pensando para viver aqui. então se você entra casa e dá entrada, agora você fala não, não, eu quero entrar, eu quero viver aqui. Mas se você muda sua intenção em 60 dias depois que você entrou, é um fraude. Está nos livros, é o regulamento. Os clientes que chegam para mim e falam oh, meu noivo, eu vou casar, eu vou trabalhar, eu falo você não pode fazer nada para 61 dias. Se você faz uma coisa, você vai ter grandes problemas. E agora chegaram para mim, eles fizeram uma dispensa, eu cobro dois mil dólares para fazer isso, e a imigração cobra seiscentos, oitenta e cinco dólares mais, e eles vão estar enrolados para seis meses, e nós não estamos seguros se vai ser aprovado. E eles têm que ir para um psicólogo, têm que provar que o americano vai sofrer. E isso nunca tinha que acontecer. Se eles não iam para essa agência de tradução aqui, que eles prepararam os papéis para 500 dólares e não pagaram três mil dólares para o advogado, mas olha onde eles estão agora. Pior. Então, a imigração está tão nervosa desse problema com as crianças que eles estão anunciando em todos os lugares não faz nada agora, não faz nada agora, não paga dinheiro. E a mesma coisa em New York, porque eles estão nervosos que uma coisa mal vai acontecer. A criança vai entrar e a criança vai falar oh, eu tenho 16 anos e um dia. Ele fala não se preocupa. E muda a data. Agora você tem 15 anos. E ele dá a entrada. E no fim, tudo é descobrido. Então, isso é que nós temos medo. Por essa razão, eu e meu amigo João, nós criamos um novo website específico para evitar esse problema. Agora, eu não estou falando dos clientes que vão para o meu escritório porque eu cobro mais do que esse website, mas nós estamos fazendo um sistema que vamos fazer com Solange, com outras igrejas, para achar um caminho para não, a pessoa não precisa ir para essas agências que cobram menos. Então, nós temos um sistema já preparado que todo mundo vai poder preencher o formulário no internet. O sistema que nós temos cria os formulários automáticos e você recebe em um PDF com toda instrução que tem que ser feita. E aí você põe o dinheiro, manda e está tudo bom. agora Solange e as outras igrejas vão ajudar as pessoas para fazer isso, para simplificar. Então, mas vai ser muito mais barato, o que vai ser cobrado vai ser 350 dólares. Eu creio que vai ser o mesmo ou menos dessas agências para tentar evitar esse problema. Então, as pessoas que querem fazer isso e não querem gastar dinheiro para um advogado, e eu falo quando eu cobro, eu cobro 1.500, mas se a pessoa não pode pagar o advogado, eu prefiro que você vá para Solange, não para uma pessoa na esquina que sabe nada e quem sabe se é desonesto ou não. E não todos são maus, são boas pessoas, mas eles não conhecem as leis da imigração. Eles têm uma ideia que eles estão fazendo. Eles vão preencher, mas você não precisa eles para preencher. Essas crianças todas foram no high school, eles podem preencher os papéis, não precisa uma outra pessoa, ou usa um advogado, ou usa uma agência que você conhece, que tem a reputação, que vai fazer direito, ou faz sozinho. That's it. Anyway, isso que está acontecendo, nós vamos estar prontos, já estamos prontos para abrir os casos, eu já abri mais de 50 casos no meu escritório, mas não podemos mandar nada até que nós recebamos o último regulamento e sabemos o formulário que vai precisar usar naquele dia. Mas eu creio que nós vamos saber tudo no 1º de agosto. Isso que eles prometeram, a imigração, mas quem sabe, em pouco tempo. Pergunta, senhor? Esse formulário que você colocou agora, em quanto tempo vai estar a vigor? Eles falaram que eles... Esse que é o formulário? O formulário que X, que nós não sabemos o que é, eles falaram que vamos estar preparados para dar entrada em 15 de agosto, mas eles vão ter um anúncio para os advogados no 1º de agosto. Então, eu creio que se vai estar pronto naquele dia, nós vamos já saber no 1º de agosto. Aí nós preparamos nosso programa para a Solange e outras pessoas poderem ajudar o povo. Sim, senhora? Qual a idade para a criança entrar nesse programa? Ok, boa pergunta. eles querem pessoas que têm 15 anos ou mais, mas eles falaram que vai acertar de 14 anos as pessoas. Aí pode usar o que eles já estudaram, né? É. Não tem... Se eles ainda estão na escola, só tem que provar que eles estão estudando. Não precisa ter terminado, né? Não, não precisa ter terminado. Agora, aqueles que têm 13 ou 12, 11, vai ter... Eles não precisam nada. Então, eles vão te esperar um pouquinho mais e, com sorte, já vai ter o Dream Act verdadeiro quando eles precisam. a idade não pode passar de 16 anos em nada. Nenhuma hora. Nenhuma hora. Nenhum minuto. Eu tenho lido nos jornais, vários jornais, que o senhor falou até 30 anos. 31. Ele tinha que ter menos de 31... É, porque eu não falo menos de 30. Eu não falo menos de 30 e o A até 30. Isso é problema que acontece porque não é claro. Mas essa foi a primeira pergunta na Miri que nós tínhamos. Porque eu pensei menos de 30 significa para mim que ele não tem 31. And I was right. Eles falaram menos de 31. Mas menos de 31 naquela data. 15 de junho de 2012. Então, se ele tinha menos de 31 naquele dia e ele tornou 31 no 16 de junho, ele qualifica. No problem. Não é problema. o João e seu filho. Deixa eu só fazer um complemento aqui. Na página do Dream Map, a pessoa está lá tem uma parte que é qualificação. A pessoa entra com a data de nascimento e a data de atroquia e o computador calcula e fala se ele está qualificado ou não. Exatamente na data. Está vendo? O site já faz isso para você. não está escrito aí. Isso foi feito antes da... A primeira coisa, assim, você entra para a coisa e o computador calcula as datas dele. A primeira coisa, o senhor sabe, eu não sou um cliente dele. Sim. O meu filho tem um processo de legalização do senhor. O quê? Tem alguma interferência com isso? Nada. Nada. E é perfeito. Eu tenho muitos clientes que já chegaram no escritório a perguntar. Eu tenho um processo do meu irmão aplicando para mim que é 10 anos, já tem 8 anos, ainda falta 2 anos. Vale a pena? Eu falo, yes, vale a pena. Vamos dar entrada. Aí você tem o direito de dirigir o cara sem problema. Não tem que ir para Califórnia, para Utah para pegar a licença. Isso é que tem que ser feito. Sim. Qual a diferença de fazer com a Solange a gente tem que fazer com o advogado? A diferença, nesse caso, não vai ser muito. Porque, com o advogado, ele tem a responsabilidade, é dele. Então, ele está preocupado para tudo processar. Bom, então, é a responsabilidade, ele faz um erro, é a culpa dele. O processo do Solange ou no website, você representa, representa você próprio. Ok? mas o website foi criado dentro de mim e João, então, não vai ter problemas. E quando Solange vai verificar os papéis, e ela vai, claro, pode ligar para mim, eu passo aqui, não importa. Eu vou ajudar para todo mundo fazer isso. advogado. Se você quer que eu faça, tudo bem. Tem muitas pessoas, eu falo, olha, faz no meu website, é mais barato, e ele fala, não, não, eu prefiro um advogado. Mas isso é normal, tem pessoas que preferem advogado. Sim? No caso, tem duas opções. Tem duas opções. Se você não tem condição para pagar para o advogado, eu não quero que você vá para essa agência na esquina. Eu prefiro que vá aqui. É a única razão que eu criei isso. Para mim, não é uma diferença, eu ganho meu dinheiro de qualquer jeito, mas eu não quero ver tantas crianças tentando para ser aprovado e no fim tem problemas. E cada um vai chegar para mim e falar, oh, tem um erro. Isso, não, isso é errado, é um erro. Eu falo, ok, vamos resolver isso. Mas aí vai começar a gastar dinheiro. Oi, eu tenho 16 anos e eu estou no ensino médio, no high school. Eu quis saber se eu posso começar o processo agora ou se eu preciso terminar no ensino médio? Não, não, você tem 16 anos de idade e você estava aqui os últimos cinco anos? Sim. Você pode dar entrada agora e que você vai ter, quando você renova a próxima vez, você vai ter que trazer seu high school diploma. Então, não precisa estar estudando para poder entrar nessa rede, não, não. Você pode ser que você terminou o high school e não está estudando mais ou você está estudando, mas tem que terminar o high school ou de idade. não precisa continuar estudando? Não, não precisa continuar para essa lei, para esse regulamento, mas se o DREAM Act vai ser aprovado, o verdadeiro, você tem que ir dois anos na universidade e dois anos no military. Eu recomendo para todo mundo continuar estudando, se pode. Estudar é uma coisa muito importante, se é caro e você não pode pagar o dinheiro para a universidade, eu recomendo que você pegue menos cursos, pegue dois cursos. Doutor, você acha que com isso as pessoas vão poder ter desconto no college, usar isso? eu escrevi sobre esse assunto, tem nada nessa lei que mexe com o tuition das crianças, zero. Zero. Mas o que está acontecendo agora, o New York está aprovando o New York Dream Act, que vai ajudar isso, e New Jersey também está tentando para aprovar o New Jersey Dream Act, porque até que o governo federal aprova uma lei que resolve todos os problemas, cada estado vai tentar para ajudar. Claro, nós vivemos em um lugar que aqui, eles querem ajudar os imigrantes, mas pessoas que vivem em outras partes do país, porque era barra, eles não querem fazer nada, eles querem destruir os imigrantes. Mas aqui, todos os estados aqui, querem aprovar um Dream Act do estado específico para resolver o problema de estudar. Mas até que ele faz isso, a criança tem que continuar. Se ele fala, mãe, é muito caro, não posso, eu quero trabalhar, você fala, tudo bem, vai trabalhar, mas toma dois cursos. That's it. Um que você pode pagar. E não é tão caro o Community College. Minha filha vai no Community College, ela não paga muito. É menos, e não importa se você termina a escola com 22 ou 30. É a mesma coisa, no fim. Eu terminei a escola de lei com 35. Eu pensei, olha, eu sou muito velho agora, sou 35, agora eu tenho 64. Já esqueci tudo que era ano passado. Eu tenho uma pergunta, o senhor falou do GED, esse é o diploma da escola, certo? Sim. Agora eu pergunto para o senhor, tem que ser escola, como a Anne Street, ou a Lafayette, esse negócio, ou a pessoa, que às vezes a pessoa acha que fez aqueles cursinhos de inglês aí, deu um diploma, acha que... Não, eles têm que ser registrado com o Estado, e tem que dar um certificado do Estado, e é o único jeito. Normalmente, essas escolas aqui de inglês, é só para aprender inglês, mas você tem que ligar para o High School aqui, fala com eles, fala, olha, você tem um programa de GED? Eles falam, yeah, vem aqui, registra. Ou se eles não tem, eles falam, eu não, nós não temos essa escola, mas tem essas três outras escolas que fazem. Ou, você vai no internet, no Google, e olha, GED Newark. Você vai achar todo lugar, que faz isso. Sim, Solange. Se o seu tempo de carência para a aplicação dessa nova de notícia, por exemplo, a começar de 15 de agosto, até quando as pessoas vão ter oportunidade de aplicar? Ok. Primeiro, eu estou quase 100% seguro que não vai começar 15 de agosto, a probabilidade vai ser 16, e depois vai ser open, em definitivo. vai ter dado uma fechada, vai de tal dia, vai ser válido, você vai lá, você consegue, é dois anos, se começa seis meses depois, você também vai receber um de dois anos. Agora, o único jeito que uma coisa podia acontecer, e eu nem creio que isso acontecia, se o Obama perdia, e tem o republicano. Mas eu não acredito que ele mudava isso, porque se ele faz uma coisa tão feia, o país inteiro não vai gostar dele. Porque isso é as crianças, essas pessoas inocentes. Provavelmente não é possível fechar essa lei, não? É provável que não feche a lei. a probabilidade, essa é a diferença, como eu penso. Se o Obama ganha, ele vai puxar para o, como chama, comprehensive immigration, para resolver todos os problemas. se o Mitt Romney ganha, ele vai ter uma lei para o Dream Act, mas vai ser quase igual o que o Obama fez. Não vai ser um jeito para receber a cidadania. E os outros, talvez ele vai dar direito para todo mundo trabalhar, mas ele não quer deixar as pessoas receberem a cidadania americana. Esse é o problema. Então, por esse razão, nós precisamos o Obama ganhar. Não é que eu sou eu gosto do que ele faz. Eu estou muito zangado com ele, com aquele health insurance, porque porque ele prometeu que ele ia fazer o one-payer system. Sabe o que é o one-payer system? O governo paga tudo, como ele faz em Cânada, na Inglaterra. Isso que nós precisamos aqui. Eu estou pagando 1.900 dólares por mês para a minha família. É muito dinheiro. E é bom que eu posso pagar e cada mês é difícil, eu tenho que achar esse dinheiro, mas como uma família comum que não ganha dinheiro faz isso? É terrible. E no fim que ele fez, ajudou um pouco a minha filha que tem 22, agora ela está no meu policy, porque antes ela só podia ficar até 21, agora tem, eu penso, 27. e pessoas que têm pre-existing condition, estava doente no passado, agora eles conseguem seguro, antes não podia, mas no fim eu não vejo muito o que ele fez, então eu estava um pouco zagado com ele, mas com a imigração, eu estou seguro que ele quer aprovar essas leis e eu estou no lado dele com isso. Essa parte dessa lei que saiu agora é somente 14 a 31, essa outra que a gente está esperando sair é para todas as crianças de um ano, dois, não, não, o Dream Act do outro vai ser também de uma idade até, um pouco mais, até 35 e todos vão receber o Green Card. Não vai só... No caso, meu filho tem 11. No caso dessa lei, agora ele tem que esperar. Yeah. Mas o que eu quero não é o Dream Act também, eu quero Comprehensive Immigration Reform. Comprehensive Immigration Reform resolve o problema de todo mundo. Isso que nós precisamos, tem 12 milhões de pessoas aqui. agora que estou falando sobre essa agora. Vamos supor, a pessoa chegou aqui, a criança chegou aqui com 15 anos, mas ela não estudou e ela tem menos de 31. Ela pode correr no colégio agora e fazer inscrição para entrar nessa lei ou não? 100%. Ele pode agora conseguir o GD, mas o problema vai ser para provar todos os anos que ele estava aqui. Se entrou com 15 e não foi na escola e estava brincando na rua e trabalhando se abra cache, uma coisa assim, sabe, um supermercado, uma coisa assim, e não recebeu cheque, vai ser difícil para provar. E sobre o carimbo que eles dão no aeroporto, da data de entrada, isso não serve? Não, isso serve para provar que ele entrou, mas nós temos que provar que nos últimos cinco anos ele estava dentro dos Estados Unidos. então, se ele recebe só cash, não tem um trabalho que paga nos livros e ele não estava doente, não foi para o médico, não foi para o dentista, isso vai ser difícil para provar. Você vai poder ter pessoas jurando, testemunhos. Mas os cinco anos que o senhor fala nos pontos, estamos em 2012, então de 2007 até 2012. Correto. Não tem que ser de 2000, nos pontos, até 2012. Não, só tem que provar que entrou antes daquela idade, daquela idade. Mas o que acontece? A imigração, eles desconfiam todo mundo. e se você entra com o caso e só tem que provar os cinco anos, eles vão olhar e falar, mas ele entrou com 16. Como nós sabemos que ele estava aqui todo esse tempo? O passaporte do ano educativo? Só mostra a entrada. Ele podia sair e entrar para o México uma semana atrás. E como é que vai provar isso? Na maioria dos casos não é problema, porque as crianças foram no high school, public school, muitos em college. Não é problema. Os outros vão ter que provar se eles fizeram imposto de renda, se eles têm recibo de pagamentos, se ele foi para o médico, dentista, advogados. Você sabe? Foi provar. Qualquer coisa. Vai ter que provar com essas coisas. Você tem celular no seu nome. Ticket. é só que o trabalho é mais difícil. Mas no fim vai resolver. Sim. essas crianças estão na universidade, elas vão poder ganhar para o joelho, para o carbo, para o Não, isso que eu estava falando, a mulher perguntou isso. Esse programa aqui tem nada para ver com com tuíção, com dinheiro da casa. O estado de New Jersey e o estado de New York estão tentando aprovar isso. Se você vai naquele site idreamact.com, eu escrevi uma coisa completa sobre isso, cada estado faz isso, mas o New York vai ser o próximo. O New York vai ser o próximo que vai aprovar e vamos ver de New Jersey. Sim, senhoras. Absolutamente. Absolutamente. Se começa hoje, nós não podemos entrar no processo até probabilidade o fim de agosto. E depois, nós não sabemos 100%, mas em todos os casos que nós fazemos na imigração, todos os processos que têm permissão de trabalho demoram 4 meses. Então, eu penso, se damos entrada em agosto ou setembro, você vai ter em outubro, em novembro, em fevereiro, você vai ter o direito. E caso um irmão nascido aqui no Brasil, esse irmão nascido aqui, ele pode ajudar o outro ou não? Pode. Um irmão cidadão americano poder pedir para o outro, mas esse processo demora 10 anos. Agora, se o irmão não é casado e tem mãe ou pai, o irmão pode aplicar para a mãe ou pai e depois a mãe ou pai aplica para ele e vai salvar 3 ou 4 anos em tempo. Se a criança fez o primeiro ano e vai estudar aqui, isso foi para o Brasil. Depois voltou e continuou estudando. Ele está encontrado na lei? Maybe, maybe not. A pergunta, últimos 5 anos, estava aqui? Aí que está, aí que está. Isso é um dos argumentos que vai chegar. Eles falaram brief and casual trips is no problem. Então, se a pessoa saiu do país e entrou não há muito tempo. Mas eu também penso, a pessoa estava aqui, graduou o high school e depois foi para o Brasil. Ficou uns anos lá e depois voltou mais de 5 anos atrás. Eu penso que eles vão calificar. Tem que tentar, mas não é claro. Isso não é, não tem nada para eu falar, ó, já fizemos esse caso e não tem um regulamento sobre isso. Aqui, e essa, essa lei é para a criança de 12 anos. Já? Já vai ter? mesmo mas ainda vai ser? É de 12 anos. Olha, eles falaram que eles vão acertar agora de 14 anos. Então, de 12 anos, probabilidade vai ter que esperar dois anos mais para dar a entrada. Mas eu não estou seguro disso. Porque ainda não tem o regulamento final. Mas vamos ver. Maybe. Outras perguntas? Outra? Doutor Moisés, em relação a isso aí que o senhor falou há poucos estados atrás, o direito de viajar para fora dos Estados Unidos. O senhor falou que acredita que vai existir essa possibilidade, né? Pode ser que sim, pode ser que não. porque isso foi uma das perguntas. E eles falaram, eles estão pensando para dar esse direito, mas não fizeram uma decisão. Então, só a partir do dia 1º de agosto, através dessa informação deles... eu penso razão que eles duas vezes já cancelaram essa meeting com advogados, porque eles estão brigando um com o outro se vai dar esses direitos, que vão fazer com as pessoas que ficaram fora há muito tempo. Fala mais alto? Ok. Eu sei. Bem, o que eu posso fazer? Está quente. Oh! Eu esqueci de falar isso. Não, não, não. Não, não. Ok. Olha, uma coisa uma coisa que foi uma surpresa para todo mundo é que se a pessoa foi deportada e já foi deportada, esse vai precisar um advogado. O advogado pode abrir o caso da corte provando que ele qualifica, o juiz abre o caso e fecha. Se a pessoa está dentro da deportação agora, o juiz só tem que notificar eles e eles fecham o caso. É bom, não? Mesmo que seja a carta de deportação? Sim. não fica nada diferente se não tem problema. Eles falam, isso eu não sei agora, só porque eu penso, faz o processo normal, fala a verdade, anexa a carta de deportação nos seus para a aplicação e manda. A probabilidade eles só vão olhar e provar. Não precisa gastar dinheiro extra para isso. Ok? o doutor disse que mesmo se ele tiver a carta de deportação... Como? Mesmo se ele tiver a carta de deportação... Sim, se ele tem a carta de deportação, ele tem o direito de fazer isso, mas nesse caso tem que falar com o advogado para abrir o caso e voltar para o mesmo juiz. Agora, se o caso é em como se chama Texas, na fronteira, então o advogado vai aplicar para o juiz na fronteira para abrir o caso e no mesmo tempo ele vai pedir para transferir o caso aqui para Newark e depois quando o caso está aqui em Newark ele vai pedir para o juiz fechar o caso e acaba. E se tiver carta de deportação e documentos todos juntos? Documentos... Não, documentos falso e carta de deportação são duas coisas diferentes. Sim. Bem, se eles descobriram o documento falso se eles já... Então, por que está falando disso? Porque tem gente, existe quando a pessoa entra com montagem, existe uma casa assim, a pessoa entra com montagem de documentos, entrou, recebe a carta de deportação em cima daquele nome. Aí o nome verdadeiro da pessoa nem apareceu aqui. Nesse caso, eu abri o caso de qualquer jeito e vamos ver o que vai acontecer. Porque é uma nova área. Pode ser por causa que eles são crianças. Não tem problema. O problema é quando são adultos. Mas se é criança, normalmente não é problema. Ok? Então, eu não preocupava disso. É no caso de deportação para as crianças. Criança nenhuma hoje pode ser deportada ou somente essa lei de 14 a 5? Ah, só essas pessoas. Só essas pessoas. Se a pessoa tinha 16 anos e uma hora, ela pode deportar. Mas o que acontece? Lembra no início eu falei que existe essa lei não é uma nova lei. Existia sempre. Se a criança tinha 17 anos de idade e a imigração pega e liga agora, eu te prometo que vamos fechar esse caso. Ok? Sim, mas eu digo assim, hoje, criança nenhuma pode ser deportada? Não. Só esse grupo. De 14 a 31. Right. mas se eles pegam uma criança que não encaixa nesse grupo a probabilidade 90% que podemos fechar o caso também. Mesma coisa se tem famílias aqui que não alcança 10 anos aqui e a imigração pega ele e não tem direito da lei de 10 anos tem 9 anos podemos pedir do prosecutor do mesmo jeito por favor vamos fechar o caso e deixar o caso para o futuro. Essa outra pergunta não tem nada a ver mas eu acho que todo mundo tem essa dúvida também. Essa lei dos 10 anos de residência vale? Está valendo? Sim. Mas essa é uma lei de defesa de deportação. Não é uma lei que você preenche papéis e manda para a imigração com uma taxa. Tem chance de ser de ser deportado? Você tem que estar dentro da deportação e é um pouco complicado porque tem que ter um membro da família que é legal e se a criança se a criança não alcança mínimo 10 anos de idade e a criança não está doente a probabilidade de você perder o caso mas pode apelar e ganhar 4 ou 5 anos na apelação se ela não tiver 10 anos mas se ela já tiver 10 anos se ela tem o que acontece como eu falei é um pouco complicado alcança 10 anos é o primeiro nível que eles podem aprovar mas vai 11, 12, 13 quando alcança 15 esse é o ano que é o melhor de todo entende? Mas eu tenho muitos casos que ganham com 10, 11, 12 e não depende do caso mas esses dias a criança tem 8 anos eu faço o caso mas depois eu pido para a imigração fechar o caso comigo até que a criança alcança 12 anos uma coisa assim e depois eu abro o caso de novo não é necessário que o pai ou a mãe tenha papel por exemplo a criança já tem 10 anos que está aqui pode aplicar para ele a criança não você está falando da lei de 10 anos dos 10 anos de residência então você está aqui 10 anos ok sua criança sua criança tem 8 anos de idade 7 anos eu vou falar para você você tem direito de lutar por essa lei mas a probabilidade você vai perder a lei e quando você perde eu posso apelar ganhar muitos anos mas o que eu estou fazendo agora por causa dessas novas mudanças de Obama eu estou pedindo para o governo para entrar junto comigo para fechar o caso prosecutorial discretion deferred action põe embaixo e esperar um dia no futuro então quando o juiz aprova isso qualquer um dos dois ser o advogado o advogado da imigração pode abrir o caso então nesse caso que eu falei a criança tem 7 eu esperava 3, 4 anos e depois eu mandava a carta vamos abrir o caso agora e aí eu ganho o caso tudo em imigração é estratégia é como xadrez fala assim como se você tem como se você tem Essa é a razão que você não pode falar português. Eu vim às sete, é difícil. Com isso, você pode conseguir sua licença e seguro social e tudo. E depois, não sei quanto tempo vai demorar. Pode demorar seis, oito meses mais. E você vai receber uma carta falando que você foi aprovado para Deferred Action. Que isso é o nome técnico disso. E vai ser valido por dois anos e pode renovar cada dois anos. Mas depois de dois anos, você tem que ir para a faculdade? Não, isso não é o Dream Act que está no Senado. O Dream Act do Senado é outra coisa. Você recebe o Green Card e a cidadania americana. Aqui, você não vai receber nada mais do que uma permissão de trabalho e uma permissão para ficar nos Estados Unidos e trabalhar. Nesse período, nesse período, ele pode tirar a licença dele? Ele pode o quê? Pode ir lá, vai para o driver. Sim, pode ir. Sim, sim. Eu queria saber se tem uma possibilidade de alguma publicação Se um pode ser negado? É. Sim, claro. Nenhum foi negado até hoje porque nós não começamos? Não, sim. Mas, claro, vai ter pessoas que não qualificam porque muitas pessoas que não qualificam vão aplicar. ou eles vão para um desses lugares que vão modificar os documentos, ou a pessoa não graduou em high school e tenta para aplicar, ou a idade é um pouco diferente. Tem muitas pessoas que entram aqui, o passaporte tem uma data de nascimento diferente, e tem casos que vão ser complicados, sim. Esses dez anos de residência que a pessoa está aqui, ajuntando com o filho agora e qualificam, por exemplo, de 15 anos, pode ajuntar tudo e aplicar no caso para a família? Não, não, não. Dez anos é uma lei de deportação. A pessoa tem que estar dentro da deportação e precisa ter um membro da família que é cidadão americano ou residente ilegal. Essas crianças vão receber permissão para ficar aqui, vai estar legal, mas não vai ter o green card. Então, não pode ajudar você? Não, não pode. Não. Eu estou fazendo isso. Aproveitando essa lei de idade dos dez anos aí, se necessariamente tem que ter uma pessoa nascida aqui, tem que ter um membro da família nascido aqui, ou não necessariamente, se a pessoa tiver mais de dez anos aqui... Não, senhor. Tem que ser... O membro da família tem que ser residente ilegal ou cidadão americano. Ok? Agora, vamos falar que você casa com uma mulher america... Desculpa, você casa com uma mulher que está ilegal. Ok? Ela tem um filho americano. Quando você casa com ela, se a criança tem menos de dezoito anos de idade, você é o padrasto dela, da criança, entende? Então, naquele caso, você pode qualificar, porque você não tem criança, mas você é padrasto da criança. Mas a criança nasceu aqui, é cidadão. Mas se todo mundo está ilegal, esqueça disso. Nada vai acontecer. Ok? O perdão de dez anos já saiu? Esse que nós estamos falando, esse é o perdão de dez anos. O nome técnico é a cancellation of removal, mas as pessoas chamam isso a lei de dez anos, o perdão de dez anos. Mesma coisa. Tem que estar aqui dez anos ou mais e ter uma criança nascido aqui. Mínimo. Ok? Qualquer criança que inclui no Dream Actual, qualquer pessoa que inclui no Dream, ele pode pegar o diploma da universidade? Um não tem nada para ver com o outro. O diploma da universidade depende do grau da pessoa que vai poder entrar. Então, eles podem ir na universidade. O problema é que quando a pessoa está ilegal, eles não recebem o benefício do pagamento menos. Agora, esse pagamento que é mais baixo, se você está legal, é só para a escola pública. Não é para as escolas particulares. Porque as escolas particulares não importam para eles. Se você é de aquele estado desse, todo mundo paga. Ok? Mas se você quer ir para Rutgers, uma escola aqui, se você está legal, você paga, vamos falar, 300 dólares. Se você está ilegal, eles deixam você entrar, mas você paga 900 dólares. Essa é a diferença. Três vezes mais. A minha pergunta é a seguinte. Ele foi aprovado no Dream Act. Ele está prestes a pegar o diploma. Ele tem condições de pegar o diploma da universidade? Claro! Ele vai estar legal aqui. O minuto que ele registra no Dream Act, e poucos meses depois, ele vai ter um documento que fala que ele está legal aqui. Ok? Está tudo bom? Ficou? Go right ahead. How much is it going to cost? Well, here's the deal. Here's the deal. If you use a lawyer – I charge 1500. A lawyer is charging 3000. You follow me? É a matter of money. If you want a lawyer, you can get a lawyer, you pay extra, and you maybe feel more comfortable. But otherwise, you can come right here and they'll process the case for you. It'll be fine. O processo não vai ser ao mesmo tempo, não é? O processo não vai ser ao mesmo tempo. Com você vai ser mais rápido ou ao mesmo tempo? Tudo mesmo. O sistema, John, fala sobre o sistema. Deixa eu comentar aqui, é porque eu estava participando da construção desse sistema. É praticamente a mesma coisa, só que não precisa ir no advogado. Toda a papelada que vai entrar na mantena aqui, ela vai passar por uma aprovação. Então, o escritório vai checar o documento, vai checar a sua lente. Aqui já vai fazer uma pré-checagem. E o computador checa e o paraligo no escritório. A única diferença é que você vai no escritório e... A diferença é que se vai no escritório, a responsabilidade, John, a responsabilidade muda. Se eu faço, é minha responsabilidade. Eu tenho que me preocupar de tudo. Se eu não faço, a responsabilidade é a pessoa própria para fazer tudo. Mas o sistema ajuda e faz tudo, todos os formulários. Então, agora, se tem... No sistema, vamos saber se a pessoa precisa de advogado. Tem vezes que precisa de advogado. Quando ela vai pegar os casos e a pessoa fala, eu não tenho prova para todos esses anos, não tenho nada. Ou, eu tenho um caso de crime, vou ter problemas com isso. Ela não vai poder responder isso. Claro, ela vai ter que mandar para o escritório de um advogado. Ok? Mas os casos que estão bons, são simples. Vai poder ser processado, sem problemas. Ok? Eu não tinha isso aqui, mas vou deixar isso para o Solange. Está escrito, está aqui e tem informação. Faz cópia. Olha, Solange vai dar para você. Eu tenho aqui tudo, um papel que explica. Não, eu falei, tem nada para ver com o college, isso. Zero. Ok? Nenhum benefício. É um problema. Mas, como eu falei, o estado de New York agora está tentando aprovar uma lei para ajudar, o Dream Act of New York, e New Jersey também. Já tem quatro, cinco, seis estados que já aprovaram. Se você vai no site idreamact.com, que a Solange vai dar para vocês, você pode ler tudo sobre isso. Está tudo escrito aí. Doutor. Qual é o custo hoje de você abrir e o processo de abrir e fechar, o processo de depoição? Bom, essa pergunta é difícil para explicar, por causa... Dependem, se eu tenho um caso que eu não posso fazer nada com o caso, eu só posso enrolar a corte para ganhar um ano, um ano e meio, eu vou cobrar dois mil e quinhentos dólares. Eu tenho um caso da lei de dez anos, vai começar com cinco mil. Claro, a gente pode pagar pouco a pouco, mas pode ir até sete mil e quinhentos. Depende do caso. Eu tenho um caso que a pessoa casou com um americano no último minuto de deportação, vai custar, no fim, cinco mil dólares. No caso de criança. Que criança? No caso de criança, criança com mandato de deportação. Bom, a criança que está em deportação agora é muito fácil, porque você só vai pedir para ele parar a deportação e fazer o Dream Act. Se a criança está dentro de deportação, tem que ir para o juiz e pedir para ele fechar o caso. Quanto tempo demora isso? Bom, depende do caso. Se tem uma data marcada para a corte, não é muito tempo, você espera para aquela data. Se é um ano no futuro, tem que mandar um motion, uma aplicação. Já passou a data? Já foi deportado. Já foi deportado. Ok, aquele caso, você tem que levar os documentos para um advogado e ele vai fazer uma aplicação para o juiz para abrir o caso de novo. Embaixo desse novo regulamento, ele tem que abrir o caso. E aí o advogado vai pedir para fechar o caso e mandar o caso da criança para a imigração, para fazer um caso normal. Isso não vai demorar muito tempo? Vai demorar. O que é a diferença? Só para saber. Eu não sei. Eu não sei porque depende de quantos casos eles vão receber. Normalmente, você faz um motion, demora três ou quatro meses para responder. Depois, pode ser que ele vá marcar uma data no futuro, seis meses. Quem sabe? Porque eles estão cheios de casos. Mas é bom. Pode resolver. Mas é assim, não se não pergunto. Talvez tem muita gente que esteja dentro desse conceito. Eu não quero perguntar. Fala. Já não é sobre estudantes. Eu quero dizer a pessoa que está dentro da 245i. Sim. E por algum motivo não deu certo, está parado. Sim, sim. Tem muita gente que provavelmente quer isso. Tem muitas pessoas. Essa situação tem que estar já na dívida da 245i. Agora, essas pessoas continuam com o direito de 245i, porque esse direito está conectado com o seu corpo. Está com você todo o tempo. Então, um dia no futuro, se você quer fazer um contrato de trabalho, você pode usar a lei 245i para poder receber aqui. Mas só com 245i não vai parar uma deportação. E o fato, eu conheço você, você não tem crianças aqui, certo? E sem crianças, a lei de 10 anos não ajudava você. Então, tem que casar. Está tranquilo, não cometa crime nenhum. Está tranquilo. Está tranquilo. Nada vai acontecer. A imigração não está procurando ninguém. Eles só querem procurar agora pessoas que são criminais. Mas se arrumar um esponso? Você arruma um esponso, faz o processo de novo, vai demorar cinco ou seis anos, mas no fim você recebe. Vai ser bonito, acha uma mulher. Tem muitas mulheres aqui. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tem uma pergunta. Eu tenho dois coisinos que foram para o Brasil um ano e meio a dia, mas foram aqui. Mas foram aqui para o Brasil, como 12 anos. Eles têm um problema. Porque nós temos que prove que, por último cinco anos, eles foram aqui. Se eles tiverem de volta para o Brasil, por último cinco anos, e viram, eu acho que eles iriam. ok, mas nos últimos 5 anos, se você for, digamos, 6 meses, 4 meses, 3 meses, menos de 180 dias, estaria ok, mas se você, nos últimos 5 anos, for um ano e meio, eles nunca aceitam. E demora só poucos meses, ok? Tudo bom? Ok, obrigado.